Então, se entrar aqui na Liga da Ortopedia, clicar aqui, ele vai dizer que ele não pode, certo? Liga da Ortopedia, não vai te dar acesso. Então, o que você vai fazer? Então, eu estou aqui na pasta que você compartilhou comigo, coleções compartilhadas. Daí aqui você vai vir aqui, Imobilizações de membros inferiores. Imobilizações, Compartilhar, Configurações de Compartilhamento. E aqui você vai alterar para Público, tá? Então, Público com o Link. E não vai clicar aqui, senão as pessoas vão poder editar. Salva. Copia esse link aqui, certo? Copia o link. Fecha, certo? Agora, você criou um link para Imobilizações de membros inferiores, Público, tá? Então, você vem aqui, clica em Liga da Ortopedia. Aí, aqui, ó. Agora, nós vamos ter que editar, né? Então, aqui, eu entrei no site desse clique, ó. Editar essa página se tiver permissão. Como eu estou logado, né? Ele vai me dar permissão. Então, deu permissão. Daí, sim, agora, ó. Fratura de membros inferiores. Aí, clica em Link. Aí, esse link que se colocou até errado, seleciona. Colo Novo Link. Alterar. Ok? Aí, eu vou salvar. Salvei. Agora, nós vamos vir para cá. Deixa eu fechar tudo aqui. Vamos dar um Atualizar aqui. Liga da Ortopedia. E ele abre. Ok? Assim que funciona. vamos lá. Então, vamos lá. Ok? 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 Obrigado.